Quem vê um vídeo bem legal? Exercícios Brincadeira Atividades Oh papai, vem mais pra cima Vai mais pra cima Um pouquinho, uma Isso Olá pessoal Hoje eu vou mostrar A aula do avião Vem comigo No final do vídeo Tem um brinde bem legal Cavizão, na hora que eu falajava Você pega o seu motor Pula bem longe pra você chegar até lá Beleza? Liga o motor aí Viu? 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 Beleza Viu? Viu? Um pedavertida Plantinha Coitou Gostou Viu? Viu? Wow He chate Viu? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, é isso que não é Sim ou não? Vamos lá, vamos lá Levanta o motor E o outro também Levanta o motor Agora as duas, agora as duas Isso aí, dois pés, dois pés E E E Davi Trouxe uma rede pra você, cara Espera aí Olha lá E essa aqui é uma das asas E essa aqui também é Beleza, e essa aqui também Eu tenho mais duas São as duas Certo, Davizão Nós já aprendemos a abrir a asa de campanadinho Não aprendemos? Agora eu quero saber se o seu motor está forte Dado que a gente vem dando pra ele A gente vai ter que bater um motorzão Ô tio Felipe Como que eu posso fazer isso aí? Olha só, Davi Olha pro tio Fê E você vai segurar na mãozinha Na hora que eu falar já Olha o pernão Olha o pernão Olha o pernão Levanta aí, levanta aí Caralho, olha o pernão Isso, olha lá pro tio Fê Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha o pernão Tá mais barato Cobre as águas É um É dois É três E liga o corteiro aí Adeus, hein, amor Isso, Davi Isso, tem que pegar o treino Vamos lá Vamos lá Isso, é pesado Isso, é pesado Nem mudou, foi uma laxada Se restou aí não Tá Vai, Davi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Música E aí? Aê, cara! Muito bem! Avisão, para a gente treinar a nossa hélice, para a nossa hélice, é isso aí. Nós temos que deixar o braço muito maluco. Então, pega esse aqui, coloca a calma do avião aí. Coloca a calma. Agora, vou colocar a minha também. Até a gente chegar lá no frente, nós vamos fazendo sabe o quê? Rodando a hélice. Você sabe o que não é? Sai de cima não! Ih, gente, a hélice também sabe? Sim, não! Sim, agora é para te ver. É 10 minutos. 10 minutos. Isso! Força! Forte! É isso aí. Você está preparado para fazer. Vou te ver. Coloca aí. Só aqui. Você vai estudar a gente. Coloca. Coloca. Deparado para fazer. lassunho. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. O avião é a distância de distância que você precisa, porque você vai conseguir pegar a corrente de distância para te mentir. Se não, então vamos por aqui mais para trás. Isso, lá no topo. Marisão, até chegar lá, a gente vai ficar como se fosse um anjo. Então, até chegar lá na frente, depois que a gente tomar, a gente precisa rodar a hélice e ligar o motor. Onde é o motor do avião? Nosso pés, liga eles. Pinta rápido, vem. Isso, espera aí, cara. Agora, onde é a hélice do nosso avião? As asas, a fureza. Então, liga ela também. Pinta, pinta, roda ela aí. Vai conseguir empurrar. Quem vai primeiro? Dá a vida de comigo. Então, aconteceu lá. Deve um pouquinho mais distância. Vai, olha, chega lá. Um, dois, três, vai lá. Vai, olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O avião do Davi rodou as asas, então faz mais check. O avião do Davi rodou as asas, então faz mais check. Check muito grandão, a gente pode ter check-in, é isso que precisa. O avião do Davi rodou as asas, então faz mais check. O avião do Davi rodou as asas, então faz mais check. O avião do Davi rodou asas, então faz mais check. O avião do Davi rodou asas, então faz mais check.